O assunto no mundo da engenharia não é outro, além do caso do edifício de Praia Grande. No nosso último vídeo sobre o caso, diversos comentários surgiram, mas a maioria deles de pessoas incrédulas com a possibilidade de recuperação do edifício. E é justamente isso que vamos abordar no vídeo de hoje. Será que as unidades de apartamentos passaram de meio milhão para zero? Se ficou interessado pelo tema, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. São vídeos como esse, toda semana. O caso de Praia Grande é realmente muito assustador quando pensamos nas dimensões colossais do edifício. O risco, por menor que seja, é capaz de afugentar até os mais otimistas dos investidores. Por isso, diversos comentários de que os apartamentos do edifício acordaram valendo meio milhão de reais e no outro dia passaram a valer zero, pipocaram no nosso último vídeo. Mas, acreditando ou não, o caso não é tão complexo de se resolver como se pensa. No último vídeo falamos das hipóteses do que pode ter ocorrido no edifício. Abordando de uma forma simples e direta, vimos que existe uma grande possibilidade de ter havido um recalque diferencial nas fundações. E muitos questionaram que edifícios desse porte utilizam fundações profundas, o que eu concordo. E que esse tipo de fundação não gera recalque. Mas essa informação é completamente equivocada. Fundações profundas também sofrem por recalque. Se o solo não oferecer a capacidade de suporte que ele precisa, ele deforma. Independentemente do tipo de fundação. Houve boatos que ocorreu uma superlotação no edifício durante o carnaval, onde até piscinas foram montadas no interior de alguns apartamentos. Não sei se isso é verdade, mas será que isso seria o suficiente para gerar esse tipo de problema? Bom, a resposta é um pouco mais complexa do que sim ou não. Pelas seguintes razões. Tudo no meio das estruturas envolve uma margem de segurança. Quando dimensionamos estruturas, nós majoramos a carga e minoramos as resistências. Tudo isso para que as estruturas trabalhem com muita folga. Então um edifício desse porte suportaria uma superlotação de pessoas? E a resposta é sim, com absoluta certeza. Considerando que a carga normativa é de 150 a 200 quilos por metro quadrado, é como se pelo menos três pessoas ocupassem o mesmo metro quadrado. Isso considerando todos os metros quadrados do edifício. E pessoal, isso é muita gente. Se um volume desse de pessoas acessassem o edifício, com certeza seria a notícia na cidade. Mas ainda assim, uma superlotação sim pode ter sido a gota d'água que faltava para uma movimentação mais acentuada nas fundações, apesar de pouco provável. Outro levantamento feito nos comentários foi que houve um acréscimo de carga devido a um novo reservatório de 30 mil litros no edifício. Essa informação até o momento não foi confirmada em nenhum lugar. E pelas imagens mais antigas, não parece que os reservatórios superiores tiveram qualquer tipo de alteração. A questão é, que um ou mais erros foram cometidos nessa estrutura? Fundações que não previram o assentamento da estrutura, pilares incapazes de suportar essa movimentação, superlotação ou alteração dos reservatórios, entre outras coisas. Por sorte, o concreto armado é o tipo de estrutura que mais oferece avisos de ruptura. Ele começa com algumas pequenas fissuras, que se transformam em trincas, que partem para um desplacamento, até o colapso parcial e pontual, como é nesse caso. Outras hipóteses dizem que os pilares não sofreram um cisalhamento, e sim um esmagamento, o que analisando as características do ocorrido não parece ser o caso, pois em casos de esmagamento ou falha por compressão, ela ocorre em toda a área da seção, e nesse caso está claro que todos os pilares falharam do mesmo lado e próximo da base, o que nitidamente se caracteriza como uma falha por cisalhamento, o que mostra que a avaliação preliminar dos bombeiros estava correta. Mas a pergunta é, qual o procedimento de recuperação dessa estrutura? É possível recuperar? Bom, a primeira coisa a ser feita é a estabilização, que é o que está sendo feito nesse exato momento com os escoramentos. Provavelmente sensores que medem a movimentação da estrutura também serão instalados, ou até equipamentos mais simples como o próprio fissurômetro. Outra questão que deverá ser analisada é a resistência real do concreto. Isso é feito com testes de esclerometria, que de forma não destrutiva é capaz de analisar a resistência do elemento de concreto. Um ensaio de esclerômetro com certeza será feito em todos os pilares nos primeiros pavimentos. Além disso, uma sondagem de solo é essencial para verificar a capacidade de carga e comparar com as sondagens originais para avaliar se houve divergências. A nova sondagem servirá também como base para a verificação das fundações de acordo com o projeto executado, para avaliar se o projeto está correto ou não. Tudo isso é feito antes de qualquer intervenção na estrutura, só após a verificação das causas, se foi realmente um recalque que gerou a deformação e redistribuição de tensões, gerado por um erro de dimensionamento das fundações, ou se foi um problema nos pilares que atingiram a sua capacidade de carga máxima, ou qualquer outro tipo de problema de projeto e execução não previstos até o momento. Uma vez definido as causas, é hora de buscar pelas soluções. Se for realmente um problema nas fundações, é possível fazer um estaqueamento dos elementos defeituosos, gerando a estabilidade e contenção do recalque. Junto disso, deverá ser executado o reforço dos pilares, que basicamente é o aumento da seção de concreto, juntamente com uma armadura complementar. Dependendo do recalque ocorrido, na hipótese de ser realmente o que aconteceu, um macaqueamento também pode ser feito. Caso essa deformação não ofereça problemas estruturais e estéticos, ele pode, inclusive, ser descartado. O processo de recuperação de casos como esse, não é um bicho de sete cabeças. E hoje no Brasil temos diversas empresas que fazem esse tipo de trabalho com maestria, mas não é um trabalho rápido, e muito menos barato. E uma vez encontrado o culpado por esses acontecimentos, a grande questão que fica é, ele assumirá esses custos? Afinal, é o patrimônio e a vida de diversas pessoas que está em jogo. Mas o que eu posso trazer de alento para os proprietários desses apartamentos é, existe sim solução, mas cabe você exigir que os culpados por esses erros estruturais assumam a sua responsabilidade. Mas, provavelmente, essa tarefa não será nada fácil. O vídeo de hoje é isso, se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho